A presença de Dom Atanásio Schneider aqui em Belém traz pra gente um pouco a forma com que vive a sociedade no Cazaquistão. Dom Atanásio, o senhor é bispo da Arquidiocese de Maria Santíssima de Astaná, que é a capital do Cazaquistão. O senhor veio pra Belém pra mostrar um pouco da experiência da Igreja Católica no Cazaquistão. Então fala pra gente, como é que é? É um país com a predominância da religião islã. Como é que a Igreja Católica se faz presente lá no Cazaquistão? A presença da Igreja Católica já é há alguns séculos lá, embora que é uma igreja muito pequena, um por cento da população. Mas especialmente os católicos vieram lá, a maioria não por própria vontade, mas foram deportados. Com força, com violência, durante o regime comunista do Stalin, o famoso Stalin. E lá, a população nativa são os casacos, é um povo mongólico, de raça mongólica, de língua turca e de religião islâmica. Mas o que caracterizou esta igreja, este país, eram 70 anos do regime da dictadura comunista, soviética, como se chamou. Onde toda a expressão da religião era proibida. Embora que eles escreveram que tem liberdade religiosa, os comunistas, na Constituição, Então, mas no fato, qualquer sinal da religião, de qualquer religião, era eliminado na vida pública, completamente. Até se fazia uma propaganda do ateísmo. Então, uma sociedade sem Deus. João Antanásio, o senhor está há pouco mais de 10 anos no Cazaquistão. Hoje, como é que o senhor vê, a partir dessa questão histórica que se tem, dessa perseguição com a igreja católica, Como é que o senhor vê a grande dificuldade em atuar hoje e, na verdade, os méritos que o senhor conseguiu à frente dessa igreja? Hoje, temos certamente uma outra realidade que o comunismo já há mais de 20 anos acabou, graças a Deus. E temos uma liberdade religiosa relativamente melhor, certamente. E se pode construir igrejas, se pode, sem medo, digamos, celebrar a missa, fazer a catequese, nos prédios da igreja. Temos um seminário. E nós somos um pequeno rebanho. Mas, no entanto, somos aqui naquele meio da predominância islâmica e de uma grande presença dos ortodoxos. O senhor está em Belém para passar toda essa experiência que o senhor vive lá em Astaná, justamente aqui para os belenenses, para os bispos que participam deste congresso. O que o senhor espera repassando esse conhecimento, toda essa experiência que você vive? O senhor espera despertar algo em especial nas pessoas que trabalham na igreja ao redor do mundo? E eu espero que, com esta informação, com esta experiência que posso transmitir aqui em Belém, no Brasil, que aqueles que vão escutar isso podem ter uma ajuda espiritual de ser mais consolidados na sua fé. Porque, como se diz, a doutrina ensina, mas os exemplos atraem. E isso penso que o meu modesto contributo, já que já me convidaram, já que foi convidado o meu modesto contributo para aqui, para os meus irmãos e irmãs católicos aqui em Belém do Pará, para que seja uma pequena ajuda espiritual. Obrigada, D. Antanasius, pela sua entrevista e por compartilhar conosco todas as suas experiências. Muito obrigada. 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 Obrigada.